Bom dia, meu nome é Alex Santos e Igor Rodrigues, esse é o meu lado do servidor de Alcinei Pizol. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital número 37 de 2018, que é o curso Mudo de Novo Leis, curso de programação Python, uma chamada de meninas para carreira de computação. Nesse edital nós tivemos, para o público geral, um número de inscritos de 162 e um número de vagas de 20. O edital prevê que, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato na realização do sorteio. Foi o caso do público geral. Lembrando que nesse mesmo edital nós tivemos 20 vagas que foram destinadas aos alunos do IFES, porém essas vagas não foram totalmente preenchidas. Nós tivemos 17 inscritos, então conforme o item 6.1 não é o caso de haver ali o sorteio. E lembrando que conforme o item 6.4 do edital, será realizado o sorteio a fim de determinar a ordem de classificação dos candidatos. Após o sorteio, será analisada a documentação dos 20 candidatos sorteados entre os inscritos, como alunos do IFES, e dos 20 primeiros candidatos sorteados entre os inscritos, como público externo. E o deferimento da inscrição de cada candidato sorteado se dará após análise da documentação exigida no item 5.3 do edital. Então vamos ao sorteio. Aqui foi gerada a lista dos 20 candidatos sorteados. E aqui a lista de suplentes. No final aqui nós temos a semente, que ela é utilizada para fins de auditoria. Lembrando que como houve 17 inscritos nos alunos do IFES, as áreas reservadas para os alunos do IFES, e não houve o preenchimento, pode haver a chamada de suplentes de público em geral. Agora, às 21h34 da manhã, damos para encerrar o sorteio. E aí